O seminário técnico está sendo realizado na Casa da Indústria, em Pato Branco. Começou nesta terça e vai até sexta-feira. Nos quatro dias, os 52 participantes que vieram de 21 entidades vão aprender a elaborar projetos para buscar recursos que estão disponíveis e justamente por falta de projetos não são acessados. O Estado tem verba, o município tem verba, as leis federais, os deputados, enfim. Nós só precisamos que essas entidades aprendam a ser autossuficiente e fazer seu projeto. Tornar as instituições beneficentes autossuficientes é um sonho que começou a ser realizado pelo criador do Irdes e entusiasta das causas sociais, empresário Cláudio Petricoschi, falecido há quase um ano e meio. Ele deixou o legado que segue com o Irdes e conta com o apoio do município através da Secretaria de Assistência Social. Nosso objetivo principal é apoiar as entidades para que fiquem especialistas em projetos. Este ano foi optado por trabalhar os modelos de projetos da cidade, do município de Pato Branco. Nós tivemos aqui 21 entidades inscritas, algumas entidades têm 3, 4 participantes e isso é muito positivo, porque mostra o interesse das entidades por estarem realmente se espacializando nessa busca pela sustentabilidade. No curso, os participantes aprendem desde a buscar os recursos nas mais diferentes fontes até a prestação de contas. É uma grande oportunidade, principalmente ou prioritariamente para as entidades que buscam verbas, que trabalham com esse viés. Então, é importante desde o começo, onde conseguir, o que fazer, a prestação de contas. Então, eles formaram um time muito bacana para nos repassar todo esse conhecimento.